O Corredor E o meu sangue brusado Lago-lheu de novo a ponto de escolher Vou querer me fazer um segredo Acabar, acabar com ele Eu vim com você numa reação para qualquer um Se o homem me enxergo voar Eu vou esportar, vou crescer Pra minha força aumentar Eu só preciso lutar Vai! Vai! Não! Vamos agora! É isso aí! O Gecko Dimensional! Uou! Os inimigos vão fugir Se não vou os destruir Daí os milhares de vezes não canso de nos percorrer Se o mal sempre voltou O tempo é que sempre vencer Revenção se aderrou, pois estou sempre aqui Você deve me fazer um segredo Acabar, acabar com ele Mesmo que o mal seja uma ameaça para qualquer um Se o homem me enxergo voar Transforma meu Eu vou crescer! Pra minha força aumentar Eu só preciso mudar Eu vou crescer! Uhul! É isso aí! É isso aí! Muito bem Continuando o PP Tchau.